A salvação, ela é assegurada no momento da conversão. Salvação significa não vai ter a morte eterna, vai ter vida eterna. Não vai ter o dano da segunda morte. Todo mundo vai ter a primeira morte. Todo mundo vai morrer a primeira vez porque o corpo vai voltar para o pó. Qual vai ser o dano da segunda morte? Separação eterna de Deus. Não se converteu, só tem um jeito de chegar até Deus, é pelo filho. Só tem um caminho, é o filho, não tem outro. Mas Deus não quer te dar só a vida eterna. Ele quer te dar a vida abundante também. Você não encontrou-se com Jesus para ter a vida eterna, só. Eu me converti com 14, tenho 74, fazem 60 anos que eu estou na Terra com a vida eterna garantida. Vamos supor que Deus me dê a graça de viver até os 120, eu tenho pedido isso a Ele. Aí a vida eterna é tudo de bom, maravilha. Mas e os 120 anos na Terra? Sim, cadê a abundância? Tem portas que foram abertas e que não foram fechadas.